A COP toda é de uma competência incrível. Eu sempre gosto de ressaltar aos colegas lá da instituição, uma vez que a gente procura não contar as coisas do CATE, até para não perder a magia do que é, a gente conta mais a parte técnica. E a gente sempre destaca que foi a COP que fez a nossa formação em termos de técnicas operacionais e policiais. E eu acho que, conhecendo o que a gente conhece de outras instituições e sem rebaixar nenhuma, a gente tem que dar o mérito a eles, porque são pessoas que estão sempre pesquisando novas técnicas, estão sempre se aprimorando, se atualizando. E não é à toa que, quando eu fiquei incumbido de fazer o agradecimento na COP para os instrutores, foi um choro de reconhecimento pelo que eu sei que o Esperandio é. Pela pessoa que ele é, o quanto ele leva a sério a votar abaixo, chorando de novo. Pelo quanto ele se empenha no trabalho que ele é, pelo soldado que ele é, pelo guerreiro que ele é. E a forma que ele tem de compartilhar isso com os outros, sem se colocar numa posição elevada, sem querer se... de colocar nós aqui embaixo e ele lá em cima. Eu acho que ele é um líder nato, ele é um cara que merece receber os louros pelo trabalho que ele realiza, porque é um cara de uma competência enorme. Ele... Eu sei que todos ali da COP, inspirados possivelmente pelo exemplo dele, têm feito isso. Esperandio, ele foi meu instrutor na fase da Acadepol, e ali eu conheci um cara que eu passei a admirar. Você, pra mim, é exemplo por várias coisas. Eu tento guiar muito o meu procedimento pelo que eu vi em você. Espero que Deus continue te dando muita força, né? Pra que você continue esse trabalho de ser cada vez melhor. Porque eu sei que essa é uma meta que você traz dentro de você mesmo. Nunca se contentar com o estágio que você está agora. Mas sempre ir um pouco além daquilo em que você está. Obrigado. Obrigado pelo que você fez pra mim, enquanto profissional. Obrigado.